Mr. Diego, caralho, nós tamo junto Vamos fazer o react hoje de Nina Utashiro, nome japonês com mistura de anita, foda-se E é isso aí, react gringo, caralho, já pede seu react aí Cuide, comenta, compartilha E é isso aí, faz pelo menos essa, cara, é o mínimo, né, porra Mindingão de inscrito Mentira Me digam de like aí, comentário, mas vamos ler isso aí, tamo junto Vamos ouvir essa música aí, gringa aí, e no final, nota sem mimimi, tá ligado, né Tá mais curão o bagulho, velho Corre! Não é? Não é? Não é? Não é? É muito bom. Saiu com o chifre ali um monte de chifre Que língua é essa? Isso é inglês? Não é inglês não Nossa, é muito feia A Dugga lá no fundo A Dugga lá no fundo tá libando, velho Que merda, velho Que merda, velho Que música bosta, velho Como é gringo eu posso descer a barreira Nossa, velho, que bosta Tem uma louca lá no fundo libando Olha isso Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que bosta do gosso Nossa, pai Mimimi, tá ligado? Da música Nina Ui Outro Ainda bem que o vídeo é curto, tá ligado? Porque eu não gostei porra nenhuma de sair nada Mano, achei a música bosta em tudo em tudo em tudo em tudo em tudo em tudo Nossa, mano Um monte de microfone querendo me socar dentro do rabo dela ali Mano, achei muito bosta, tá ligado? Segurando música de bosta no caralho Vai tomar no cu, porra Muito merda Comenta aí Comenta aí já O que você achou, tá ligado? Se você concordou Vou descer Vai descer Tá ligado? Já se inscreve no canal Ajuda aí Pelo menos isso, caralho E mano Vamos lá Videoclipe 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 Nota zero 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 Ah Mano, a melodia Zero Harmonia Zero Ah, a letra Eu não entendi porra nenhuma Mas eu dou zero também Não entendi porra nenhuma Mesmo se eu entendesse Eu ia dar zero As batidas Eu dou nota Zero Como é de zero a 10 Então é de zero a 10 Senão ia ser menos um Menino 5 Entendeu? Mano, acho que é isso, velho A voz dela A voz dela Eu dou nota 1 A voz dela Eu dou nota 1 E... É isso, mano Segurando Música de bosta No caralho Vai tomar no cu, porra Resumindo da A obra Da música A música é uma obra Essa música também é uma obra É zero Não gostei de porra nenhuma Tudo uma bosta Não tenho o que falar Eu vou levar o cocô E... Não vou ouvir essa porra Nunca mais Amém E... Glória a Deus Paz no seu coração Até mais Beijo no top É nóis Tchau 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 Tchau